E olha gente, em Arassatuba, um prédio todo espelhado na principal avenida da cidade tá chamando a atenção de quem passa por ali, viu? Além de ser um cartão postal, o empreendimento tem características só vistas em grandes capitais. Todo mundo que passa, olha. A Avenida Brasília, porta de entrada de Arassatuba, ganhou um novo cartão postal. Um prédio de 23 andares totalmente espelhado. Um dos maiores já construído no interior paulista. Ele é imponente, né cara? Essa fachada espelhada chama bastante atenção. Por ser de vidro aí, lembra muito prédios de São Paulo. É bonito, né? Um prédio desse é fantástico. São 47 mil metros quadrados construídos. 400 salas comerciais que vão proporcionar outras centenas de empregos para Arassatuba e também toda a região. O terraço do prédio também vai proporcionar uma vista como essa da cidade. Quando você faz, por exemplo, um sistema que nós fizemos aqui de caixaria de forma, onde não se usa madeira, além de você ganhar na produtividade, você não usa madeira nenhuma e você tem um ganho ambiental. O consumo de energia, toda a iluminação é em LED. Os elevadores são de alta tecnologia com baixo consumo de energia. Isso também ambientalmente você vai ter um impacto menor no meio ambiente. E foi justamente a pegada ambiental nos detalhes da obra que chamou a atenção de Sidney, que decidiu investir na compra de um escritório no primeiro centro de negócios desse porte na região. Basicamente, uma qualidade de vida melhor. Eu acho importante essa aplicação de sustentabilidade num empreendimento como esse. E agora, com essas 400 empresas funcionando aqui, que vão estar operando aqui, eu acredito que a gestão de emprego vai ser muito grande. E outra coisa, eu acredito que vai atrair para a região de Arassatuba muito investimento, muitos empresários. Porque qualquer empresa que esteja instalada num empreendimento desse, ela tem muito mais atração, é muito mais atrativa para os seus clientes. E agora, eu acredito que a gente tem muito mais atrativa para os seus clientes.